Movimento pendular ou migração pendular representa a busca em outro município de algum serviço que eu não tenho no meu município. Normalmente associado ao deslocamento diário de trabalhadores, galera, onde esse trabalhador sai de uma cidade dormitório e se desloca para uma cidade central, retornando no fim do dia. Isso é muito característico de um movimento pendular, mas a gente precisa associar também esse movimento a estudantes que vão para outra cidade para buscar uma escola ou até mesmo uma universidade e retornam no final do dia ou no final de semana ou a busca por entretenimento, onde você vai a outra cidade, normalmente cidades litorâneas, que oferecem uma praia de qualidade ou um tipo de diversão que você não encontra na sua cidade. Vem multiplicar cada vez mais?